O líder líbio Muammar Gaddafi foi assassinado nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, em sua cidade natal, Sirte. Mesmo antes da confirmação da morte de Gaddafi, veículos de imprensa a serviço do imperialismo começaram a divulgar amplamente que o assassinato de Gaddafi significava uma vitória da democracia. Eu converso agora com o secretário de comunicação do PCdoB e também editor do Vermelho, José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo, o que significa a morte de Gaddafi? A morte de Gaddafi, como você mesmo disse na formulação da sua pergunta, foi um assassinato. Como tal, é um crime do imperialismo e dos seus agentes na Líbia. Eu devo dizer, devo recordar que na véspera deste crime, a secretária de Estado dos Estados Unidos, a senhora Hillary Clinton, declarou que o Gaddafi tem que ser capturado e morto. E ontem mesmo, quando ela soube as primeiras notícias, ela fez, uau, mas é verdade, como já comemorando o fato. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isto, é um crime. E este crime, essas potências, que são os governos dos países que têm a OTAN como instrumento armado, deveriam responder perante tribunais internacionais. Eu quero recordar que esta é a nova linha repressiva do imperialismo no seu combate contra os povos e países que não se enquadram nos seus planos de dominação. Sintomaticamente, há dez anos atrás, precisamente no dia 20 de setembro de 2001, o ex-presidente George W. Bush, reagindo aos atentados às Torres Gêmeas, fez um discurso perante o Congresso dos Estados Unidos, dizendo que o governo dos Estados Unidos caçaria e assassinaria aqueles ativistas ou líderes políticos que o governo dos Estados Unidos considerassem terroristas ou a serviço do terrorismo internacional. Já assassinaram o ex-presidente Saddam Hussein, do Iraque, assassinaram o suposto autor dos atentados das Torres Gêmeas, o considerado líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, por vias indiretas, são responsáveis pela morte do ex-presidente Iugoslavo, Slobodan Milosevic, e agora assassinaram o ex-líder líbio Muammar Gaddafi. Então, eu quero dizer que isso é uma linha repressiva do imperialismo norte-americano e seus aliados da União Europeia contra aqueles líderes que são considerados hostis pelo governo dos Estados Unidos. O assassinato de Gaddafi significa o fim da guerra na Líbia? Olha, essa guerra foi uma guerra suja, uma guerra bandida e que infelizmente contou com o beneplácito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autorizou a criação da chamada zona de exclusão, embora não tenha autorizado a guerra propriamente dita, mas deu uma espécie assim de luz verde. Eu acho que falar-se em fim de guerra ainda é cedo, porque nós podemos afirmar que essa guerra passa a uma nova etapa, na medida que as potências imperialistas, que se consideram vencedoras, através da instalação de um governo fantoche e um governo títere, que é esse governo do Conselho Nacional de Transição, elas vão agora disputar o butim da guerra e se apossar das riquezas naturais da Líbia, principalmente o petróleo e o gás natural, além de se apossarem de uma área estratégica importante pela posição geográfica que a Líbia tem ali no mundo, no norte da África e na costa do mar Mediterrâneo. Então, eu acho que é uma luta que passa a uma nova etapa, obviamente que se intensificará a dominação neocolonialista naquele país. É a derrota, significaria a derrota da resistência Líbia? É, eu acho que as informações também são precárias sobre isso, mas eu penso que a resistência também passará a um outro momento. É sintomático que os assassinos do Kadhafi estejam em polvorosa, sem saber o que fazer com o seu corpo. As informações que chegam são de que eles pretendem enterrar o corpo do líder Muammar Kadhafi de maneira secreta, porque temem que o local do sepultamento se transforme em um lugar de peregrinação, um lugar de homenagens e que, portanto, o Kadhafi se transforme num símbolo e numa bandeira da luta da resistência nacional. Eu não creio que um tamanho crime contra a soberania nacional da Líbia vá passar em branco e não será alvo de uma resistência encarniçada do povo Líbia e das forças organizadas daquele país. Obrigada, José Reinaldo. O assassinato de Muammar Kadhafi é apenas mais uma intensificação, mostra mais uma vez a intensificação das forças imperialistas contra a soberania de países em todo o planeta, com o objetivo de saquear os seus recursos naturais. Mariana Viel para o Boletim Vermelho.